Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre duas situações. Uma saída e uma chegada, ou possível chegada de um jogador ao Internacional na próxima temporada. Quero falar também, gente, sobre o jogo da próxima quarta-feira, também conhecida como amanhã, onde o Colorado recebe o América Mineiro, o lanterna do Campeonato Brasileiro, no estádio Beira Rio, para tentar uma reabilitação e, quem sabe, alçar voo maior dentro do Campeonato Brasileiro. Eu te conto isso e muito mais depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Eu, e nesse vídeo, quero conversar com vocês sobre as últimas informações do dia do Internacional, afinal, o Colorado treina com portões fechados, no CT do Parque Gigante, para encarar a equipe do América Mineiro. Jogo amanhã, né? Jogo a partir das sete horas da noite. Um horário ruim, o Inter projeta cerca de vinte e duas mil pessoas para o confronto. É bom dizer, né, que na quinta-feira é feriado de finados, então a maioria das pessoas terá feriado. Feriado não é o meu caso, por exemplo, você sabe que aqui é trabalho, já diria Muricy Ramalho. Mas pode ser, né, uma razão para a expectativa de público ser maior. É claro, né, a derrota contra o Curitiba deu uma murchada no torcedor do Internacional, mas vamos lá, né, os jogadores vão ter que reverter esse cenário dentro de campo. Quero começar falando sobre possibilidades de negociações, chegadas e saídas no Internacional visando a temporada de dois mil e vinte e quatro. E o primeiro assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre David, atacante que pertence ao Internacional. Jogador que tem um contrato longo com o Inter e que neste momento está emprestado ao São Paulo. Foi campeão da Copa do Brasil. É verdade que como reserva na maioria dos momentos, inclusive na final contra a equipe do Flamengo, mas também é verdade que ele foi decisivo para o São Paulo nessa competição em especial no mata-mata contra o Palmeiras. Fez o gol da vitória do São Paulo dentro do Allianz Parque para eliminar o maior rival ou um dos maiores rivais do tricolor paulista na trajetória. Tanto é verdade que o Dorival Júnior gosta muito dele e gostaria da permanência do David para a temporada de dois mil e vinte e quatro. Só que tem um porém. O Internacional, ele está fazendo jogo duro pelo David. Por quê? Porque o Inter fez um investimento muito alto pelo David em dois mil e vinte e dois junto ao Fortaleza. Foram onze milhões de reais pagos ao clube nordestino. E agora, claro, o Inter quer reaver uma parte do dinheiro se não for aproveitá-lo na próxima temporada, o que ainda é uma possibilidade. Ainda mais se o técnico do Inter for mesmo Eduardo Cudê em dois mil e vinte e quatro. Sobre isso, tem muita água para rolar por debaixo da ponte, é o que eu tenho falado com vocês aqui durante todos os dias que a gente trata sobre este assunto. Pelo fato de gostar de jogar com dois atacantes, por ser um jogador físico, enfim, a gente trata sobre isso mais para frente. O fato é, a imprensa de São Paulo trouxe uma informação de que o São Paulo tentou um novo empréstimo e não conseguiu. E aí fez uma proposta de compra para o Internacional, proposta de um milhão e meio de euros, oito milhões de reais. É bom dizer que o São Paulo também pagou pelo empréstimo do David nessa temporada. Então seriam oito mais o valor do empréstimo, se não estou enganado, um milhão de euros. E aí o Inter diminuiria bastante o prejuízo. Eu conversei com o presidente Alessandro Barcelos hoje à tarde, que me negou. Olha, não chegou a essa proposta de que a imprensa paulista está dizendo. Mas a gente sabe que nessa época de negociações, os dirigentes nunca costumam confirmar muita coisa. Então fica a informação da imprensa de São Paulo. O Inter teria recusado esta oferta e aí muito provavelmente o David voltaria ao Internacional na próxima temporada, porque o São Paulo entende que mais do que isso não vai pagar. Então, um milhão e meio de euros foi a oferta do tricolor paulista por David. É um bom valor? Não é? Deixa no comentário a tua opinião, que é sempre muito importante aqui dentro do canal. Quero trazer uma informação sobre chegada agora. Afinal, o pessoal da Revista Colorada, que está sempre aí por dentro das informações do mercado da bola, conversou com Juan Carlos Calero, que é um diretor esportivo do Celta de Vigo, clube espanhol, onde joga Franco Servi, o argentino que sempre esteve na mira do Internacional. O Servi entra naquela prateleira de jogador que toda janela de transferências a gente dá uma especulada. Afinal, o Inter não nega a admiração que tem pelo futebol do Servi. E o próprio técnico Eduardo Cudê, se de fato permanecer na próxima temporada, é um técnico que também gosta de contratar jogadores com quem já trabalhou. Trouxe agora, por exemplo, o Hugo Malho, lá do Celta de Vigo, na sua passagem em 2021, trabalhou por lá com o lateral espanhol. E o Servi está em final de contrato. O contrato do Servi acaba na metade da temporada de 2024. E o Inter tem interesse, está monitorando. A imprensa espanhola já falou sobre uma possível briga entre Inter e Palmeiras por este jogador. E o Caleiro acabou falando com os guris da revista que não pode fornecer informações sobre este assunto. E que agora o Celta está trabalhando apenas para conquistar novas vitórias. O que isso quer dizer, gente? Vocês talvez não saibam, mas dentro do futebol, nesta relação diária entre dirigentes e imprensa, a gente tem um código. Não é não, né? Quando é um não mais efusivo. Quando é um talvez, ou não posso falar, ou não tenho maiores informações para te dar, é porque tem alguma coisa acontecendo. Então o Inter trabalha com a ideia de franco serve para a temporada de 2024. Para mim seria um reforço espetacular. Uma grande reposição em caso de venda do Maurício para o mercado estrangeiro na próxima temporada, o que a gente sabe que pode acontecer. O Maurício sempre cotado aí para deixar o clube. Então é algo que volta e meia está na mira do Internacional. Beleza? Então, não esquece. Deixa o teu comentário que, como eu sempre digo, é importantíssimo aqui dentro do VDG e do canal do Colar. Mais ágil antecipa o saldo do TFGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Então até 10 saques do TFGTS na conta ainda hoje. Então chama eles, link na descrição do vídeo ou no WhatsApp que está entrando aqui na tela. É um processo seguro. Como eu disse, não é burocrático, não tem seguro de banco, seguro de vida, né? Não tem aquela resenha toda que demora, demora, demora. E tu só quer colocar o dinheiro na conta. Mais ágil te ajuda de forma rápida, né? Porque ela é mais ágil, certo? Link na descrição do vídeo. Inter treinando hoje no CD do Parque Gigante. E o fato é que nós já temos cinco desfalques. Hugo Malho e Renê. Vitão, Johnny e Maurício. Não jogam contra a equipe do América Mineiro. Qual é o provável time do Inter, então, tá? Rocher, Bustos, Igor Gomes, Mercado e Dalbert. Arangues, Gabriel ou Rômulo. DP, Nalan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. É a tendência de escalação do Internacional para este confronto. Por que a dúvida entre Gabriel e Rômulo? Porque o Gabriel tem uma maior hierarquia em relação ao Rômulo, mas o Gabriel está voltando de lesão. Na esquerda se ventila, né? Uma possibilidade do Nick Fernandes, que eu acho melhor do que o Dalbert, mas o Kudê também tem poucas alternativas para colocar. Então, não sei o que ele vai fazer ao certo, mas me surpreenderia muito se fugisse muito desse time que eu citei para vocês. Já o América Mineiro deve vir com o Jory, Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar. Um esquema com três zagueiros, três volantes. Juninho, Alê e Emanuel Martínez, Marlon, Rodriguinho e Benítez e na frente Gonzalo Mastriani, uruguaio que já foi inclusive cotado aí no Internacional nos últimos dias. Beleza? O técnico, lembrando, né? É o Fabian Bustos, técnico que já passou inclusive pelo Santos. Certo? Palpites? KTO.com. Te registrar para dar aquela brincada. Use o código colar para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito, tá bom? KTO é minha parceira e você sabe, né? Se divirta, né? Jogue com responsabilidade. Certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!